Alcácer Linda princesa Menina dos olhos meus A tua graça e beleza A divina é com certeza A dádiva vinda dos céus Deitada sobre a colina Olha o sado com paixão Vê ao longe uma salina Houve a bonita mundina Sempre cantando ladrão Alcácer velhinha Vaidosa rainha Do arroz e do sal Pedaço de história De orgulho e de glória Do meu Portugal Alcácer menina Da moça mundina Que canta ao ladrão Da marcha que passa Com arte e com graça Como é tradição Terra de nobre passado Terra de nobre passado Visitada pelas marés De um rio chamado Sado Seu eterno namorado Que lhe vai beijando os pés Terra bonita e fogueira Mãe de artistas invulgares Que com arte e com canseira Enfeitão a vila inteira Com marchinhas populares Alcácer velhinha Vaidosa rainha Do arroz e do sal Pedaço de história De orgulho e de glória Do meu Portugal Alcácer menina Da moça mundina Que canta ao ladrão Da marcha que passa Com arte e com graça Como é tradição Do meu Portugal A CIDADE NO BRASIL